A arma feita com um cano de zinco não é capaz de disparar, serve apenas para assustar as vítimas. A falsa espingarda estava em poder de Shaolin Rociel Menezes, de 21 anos. Ele foi localizado por policiais da Força Tática do 5º Batalhão no conjunto HBB, região da Pedra Mole. Ligações anônimas levaram a polícia até o homem que escondia em casa uma motocicleta roubada. Ele, ao avistar a viatura, tentou se evadir. Nós passamos a persegui-lo. Em seguida, ele tropeçou, caiu e aí nós pegamos. Quando voltamos até a residência, lá encontramos esta motocicleta. A moto, apreendida pelos policiais encontrada em poder de Shaolin, pode ajudar a elucidar um crime ocorrido na semana passada, quando um ex-presidiário foi assassinado. Segundo testemunhas, os acusados pelo crime usaram a mesma moto na fuga. Já é que populares viram lá, após a morte, quando três indivíduos teriam fugido numa motocicleta preta, e aí viram a placa da moto, formaram o copão. Quando hoje a gente fez a apreensão desta motocicleta, ao fazer o levantamento lá junto ao copão, foi constatado que tinha um registro de homicídio envolvendo esta motocicleta. E a polícia...